E uma verdadeira matança de animais tem chamado a atenção no noroeste paulista. Em cidades como Nova Aliança e Potirendaba, os protetores de animais estão em alerta, desde que cães e gatos foram envenenados. Na casa de Nájila, os animais são maioria e tem tratamento especial. Nada de dormir no quintal ou ficar de fora das brincadeiras. Por isso, quando a estudante de veterinária ficou sabendo que em Potirendaba, onde mora, estavam aparecendo vários animais, vítimas de suposto envenenamento, ela ficou chocada. O bicho, ele não sabe o que ele está fazendo, mas o ser humano sabe. Então, você fica com aquela coisa assim, nossa, o que eu posso fazer, o que eu faço? Parte dos bichos encontrados mortos ou debilitados foi encontrada aqui no centro de eventos da cidade, muito provavelmente porque na sua maioria eram animais que viviam nas ruas. No local, eles encontravam abrigo e descanso. Até agora, pelo menos 13 animais teriam sido vítimas de intoxicação por envenenamento. Nenhum deles sobreviveu. A matança teria começado no início do ano. Eu acho também, uma parte por causa de posse irresponsável, porque para mim, animal tem que ficar dentro de casa. Eu tenho meus gatos aqui, eles não saem, tem cerca elétrica, tudo. Outra também por causa de muita maldade, o ser humano, ele é maldoso. Na tentativa de evitar o crescimento populacional dos animais de rua, o centro de zoonoses, realiza uma política de castração de cães e gatos. Uma cirurgia considerada simples e de rápida recuperação. Ela funciona basicamente do pessoal da comunidade, que cuida de cachorro na rua, etc. Liga para a gente, tem uma filinha de espera e a gente faz as castrações gratuitas para esses cachorros. Neste hospital veterinário de uma faculdade de São José do Rio Preto, a médica e professora diz que é comum receber aqui animais envenenados, principalmente com o uso do chumbinho, um poderoso tóxico comercializado ilegalmente. Dependendo da quantidade de veneno que o animal ingerir, ou mesmo do tamanho do animal, os sintomas mais comuns seriam o vômito, para a maioria desses venenos, a diarreia. Também podem causar salivação, aquela salivação excessiva, lacrimejamento. Casos como estes não costumam ser investigados pela polícia. Isso porque, para que seja aberto um inquérito, um laudo veterinário precisaria atestar que a morte do bicho se deu por conta de envenenamento, o que é muito difícil, mesmo tendo à disposição equipados laboratórios. É que a maioria dos venenos são eliminados rapidamente do organismo. Então, muitas vezes não dá tempo, até o animal chegar, nós atendermos e coletar as amostras para esse exame, já pode não estar mais presente o veneno ali, né? Ter só os efeitos da sua absorção já no organismo como um todo. Em Nova Aliança, a situação também preocupa. Só esta protetora diz que perdeu mais de 20 gatos, vítimas de intoxicação por veneno. Eu choro bastante e ainda choro porque eles estão tudo aqui, ainda não consegui levar eles. Porque eu ganhei uma casa, mas eu ainda não consegui erguer o muro e instalar o portãozão. Para piorar o problema, na cidade não há nenhuma política voltada à proteção dos animais, nem mesmo castração. Todo o trabalho é feito de maneira voluntária, por pessoas como o Alexandre, que tem um carinho enorme pelos bichos. Sobra vontade, mas faltam recursos. A gente custeia todas as castrações, cuidamos do jeito que a gente pode, não podemos recorrer mais, porque temos quantidade grande. Mas a gente tenta castrar, devolver para a rua, alimentar os animais, devolver para a rua novamente, que é o que dá para fazer no momento. A gente procurou a Prefeitura de Nova Aliança para comentar essa situação, mas não tivemos retorno.